Modelo Inalador ONU Rede Vibratória U22 Pode ser usado com a maioria de medicamentos O menor inalador do mercado Portátil, prático, leve e de fácil manuseio Silencioso e potente Revolucionária tecnologia de rede vibratória Para máximo aproveitamento do medicamento Taxa de nebulização de 0,25 ml por minuto Tamanho da partícula até aproximadamente 5 micras Máscara adulta e infantil inclusas Garantia de 3 anos Insira as pilhas Para abrir Vire ao lado Puxa Encaixa novamente para fechar Todas as peças devem estar encaixadas perfeitamente Encaixa a tampa no recipiente do medicamento Malha vibratória encaixada na tampa Puxa aqui para baixo Apenas para fixação da malha vibratória Recipiente do medicamento Comporta até 7 ml de medicamento Tampa para abrir Viro o aparelho Apenas para fixação da malha vibratória O menor inalador do mercado Fortátil, prático, leve e fácil de manuseio O aparelho não cai o medicamento Faço em qualquer posição Super silencioso O aparelho não cai o medicamento